MOLECA SEM EGÓNICA Eu sei que vou me arriscar por esse amor Eu vou voar bem alto Criar fantasias de amor Vou me declarar já em ser um frio Vou me declarar derramar meu produto Vou me declarar teu cheiro me atrai Te amo demais Hoje eu vou roubar a rosa mais linda E te procurar com outras intenções Quero que você abra o coração de sim ou não Vou arriscar e apostar tudo nesse amor Vou voar bem alto Criar fantasias de amor Vou me declarar já em ser um frio Vou me declarar derramar meu produto Vou me declarar teu cheiro me atrai Te amo demais Se me ama não sei Vou me precipitei Só sei que sou sincero Você da minha mente não sai Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais A emoção continua Continua Eu vou voar bem alto Criar fantasias de amor Vou me declarar já em ser um frio Vou me declarar Vou me declarar Derramar meu produto Vou me declarar teu cheiro me atrai Te amo demais Vou me declarar te aquecer no frio Vou me declarar derramar meu produto Vou me declarar te aquecer no frio Vou me declarar teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Amém